Já mudei uma parede, já pintei uma porta, agora está na hora de colocar prateleiras e molduras. Vamos a mais um mãos à obra? Se têm acompanhado os últimos vídeos, sabem que estou na loja da Romerlan Projetos de Telheiras para dar uma nova vida a esta sala. Desta vez virei para o outro lado da sala e hoje vou ensinar uma coisa que pode parecer básica, mas tem alguns truques. Será que deste lado sabem como fixar corretamente prateleiras e molduras? Vamos começar pelas prateleiras e vamos aqui a este lado. Como este espaço funciona como um escritório, achei que era o sítio perfeito para colocar uma prateleira. Prateleira que poderá servir de apoio ao escritório ou meramente para decoração. E no final tem um pormenor delicioso que tenho a certeza que vão gostar. Mas primeiro vamos colocar a prateleira. Primeiro tenho que saber a que altura é que eu vou colocar a prateleira. Seguidamente, com o nível, traço uma linha para que esta linha esteja nivelada para receber o suporte da prateleira. Portanto, coloco o centro do suporte alinhado com as marcações que eu fiz e a seguir é só marcar as frações. Neste caso, como temos uma parede de gesso cartonado e sei que há muitas dúvidas sobre o sistema de fixação ao gesso cartonado, se aguenta pesos, se não aguenta, que buchas, que sistema a utilizar, eu trouxe-vos um sistema para vocês perceberem que podemos aplicar coisas nas paredes de gesso cartonado e suportam pesos. Trouxe-se um sistema de fixação que se chama borboletas, que para se fixarem basta uma parafusadora e fixamos diretamente. Só a seguir é que colocamos os parafusos e vão ver que resulta. E já está. Agora é só colocar a prateleira e atenção na posição correta. Prateleira bem fixada e resistente como eu vos tinha prometido. E lembram-se daquele pormenor delicioso que eu vos falei. Eu vou colocar uma luz na prateleira e sem fazer uma instalação elétrica. Eu fui ao Romerlan e encontrei este candeiro de exterior, que tanto posso usar em exterior como interior. Como eu percebi que ele tem um ímã, eu só precisava de uma base que fizesse contacto com o ímã. Passei no corredor das ferragens e comprei uma anilha, que vai fazer contacto. E agora é só colar a anilha para tal usar uma simples cola para colar a anilha à prateleira e tenho um candeiro fantástico. É uma excelente opção para nós termos numa secretária. A zona de escritório está terminada, agora só faltam os quadros, mas é na zona ao lado. Tenho dois quadros para colocar na parede atrás de mim. Há duas formas de os colocar. Aleatoriamente ou alinhados. Na horizontal ou na vertical. Neste caso eu vou colocar na horizontal. E para tal, como tenho dois, vou dividir a parede em três partes. Além das medidas que acabei de tirar, tenho que saber também a altura que vou colocar o quadro e a altura que está o suporte do próprio quadro. Vou traçar a minha linha horizontal com o nível e nesses pontos de divisão é que eu vou colocar a fixação. E para facilitar ainda mais, vou usar o mesmo sistema de fixação que utilizei nas prateleiras. A parede é a mesma, o sistema pode ser o mesmo. Medidas perfeitas e quadros colocados. Como podem ver, já temos a nossa sala pronta e completamente renovada. Se quiserem ver os projetos ao vivo, visitem a loja de Romerla Projetos de Telheiras. Espero que tenham aprendido e gostado. Boa sorte e libertem o bricoleiro que têm dentro de vocês.